Música Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. A convivência humana se conduz por sendas desconhecidas, assinaladas, às vezes, pela confusão. Quem nunca perdeu a direção na sua vida de oração? Ou quem não perdeu a fé em alguém ou a esperança em um grupo, a alegria do próprio trabalho ou vocação? Cada um de nós é capaz de reconhecer os seus momentos crônicos ou passageiros de confusão. Francisco oferece um elenco de pecados que causam o afastamento da relação com os irmãos. A apropriação de um serviço e não querer deixá-lo, o escandalizar-se pelos pecados dos outros, o perder a paz ou enraivecer-se por causa da injustiça ou dos conflitos, a rejeição da doença, a falta de gratidão, o medo, o medo, etc. Somos muitas vezes testemunhas de situações de vida difíceis, na família ou na comunidade. Para acolher os momentos de pecado dos outros, sem perder a paz do coração, cada um deveria levar em consideração a verdade do próprio itinerário de vida pessoal. Cada um, antes de tudo, deve converter o próprio coração, a própria percepção e juízo sobre o outro. Não há caminho fraterno, por difícil que seja, que possa ser considerado inútil. Na comunhão, tudo é graça. Legenda Adriana Zanotto